E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar cupom de desconto O Boticário. Cupom de desconto para vocês aproveitarem aqui no site do O Boticário. São vários cupons que vão estar na descrição do vídeo e para utilizar só seguir o mesmo passo a passo que eu falo aqui no vídeo para vocês. No vídeo eu vou falar detalhando o passo a passo exemplificando um cupom de desconto. Mas os outros cupons vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem economizar muito. Então não se esqueça de entrar na descrição do vídeo, clicar no link e ativar o cupom de acesso para os produtos elegíveis para cada cupom de desconto e seguir o passo a passo desse vídeo. E além dos cupons, você me fala as promoções que são ativas aqui no site do O Boticário, para vocês poderem economizar mais ainda além do cupom de desconto. Que é bem fácil estar economizando aqui no site do O Boticário. Se não for um cupom, tenta outro e vê qual o melhor cupom para realizar no pedido e no produto que você quer comprar. Falar aí se você nunca fez compra no site do O Boticário ou se você faz, quer saber como utilizar o cupom de desconto, não é acostumado a fazer compras na internet e quer saber o passo a passo detalhado, eu vou explicar detalhadamente nesse vídeo como fazer compras da forma segura dentro do site do O Boticário. Muitas pessoas ainda não sabem, mas ao Boticário, além das lojas físicas, tem as lojas virtuais, que são sites onde você pode comprar e economizar muito. Então aqui continuar, já para o folder inicial, a gente tem várias ofertas, tem por exemplo 50% de desconto na semana do desconto, então são vários produtos saindo por até a metade do preço. Pode ver esse coffee aqui sendo com 50%, de R$164,00 por R$81,00. E são vários produtos para estar economizando com muito desconto aqui no site do Boticário. Esse desodorante da Lili de R$79,90 por R$63,90 e várias outras ofertas para estar economizando com até 50% de desconto. O link para essa oferta aqui de 50% vai estar aí na descrição do vídeo para vocês poderem economizar muito. Voltando aqui para a página inicial, tem também a promoção de produtos infantis para você conferir o lançamento. Tem também o MeCompleto, um loção com refil da mesma marca para você estar comprando. Tem também para você experimentar vários lançamentos aqui do site. E você também pode comprar pelo WhatsApp do site do Boticário. Então se você quer ter mais facilidade, tem também como comprar pelo WhatsApp. Vocês sabem que vocês podem ver várias promoções. Tem os produtos com loção que eu disse para vocês, com refil para poder recarregar. Tem aqui Dia do Irmão, então você pode montar um combo especial. E o embrulho do presente sai por R$1,00 utilizando o cupom PRESENTEAR. Então para aproveitar dessa oferta aqui, o link vai também estar na descrição do vídeo. Para aproveitar desse cupom de desconto PRESENTEAR aqui do site do Boticário. Tem os lançamentos dos produtos Babalu. Tem também vários perfumes e produtos com 50%, 20% de desconto. Lanções infantis, como eu disse para vocês também na promoção. Lançamentos com 31% de desconto. E várias coisas a estarem aproveitando. A linha Intense está com descontos progressivos. Então na compra de um item você consegue 30% de desconto. Na compra de dois itens, 40% de desconto. Na compra de três itens ou mais, 50% de desconto. Você paga só pela metade do preço. Tem várias outras ofertas para poder aproveitar. Link de tudo na descrição do vídeo. Tem ofertas, promoções, cupom de desconto. Para você poder seguir com o passo a passo e economizar cada vez mais. E lembre-se que algumas ofertas elas correm por tempo limitado. Então para você não perder nada, entre no grupo do Telegram. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, forma de economizar dinheiro. Então se você quer aproveitar muito todas as promoções que rolam na internet. Tanto em sites como também em aplicativos de delivery. Como iFood, Uber Eats, Rappi. Entre no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de aproveitar as várias promoções que chegam primeiro no grupo do Telegram. Para você economizar muito em diversas lojas. Caso você use o Telegram, não tem problema. Entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá ver os cupons de desconto. Vou exemplificar um, mas os outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para usar o cupom, vocês precisam vir nessa página que eu estou. Para vir nessa página, precisa ir no link que está aqui na descrição do vídeo. E entrar nessa página para ativar o cupom. Se vocês forem por outra página, o cupom não vai funcionar. Então entrem pelo link que está na descrição do vídeo. Entrou lá. Vocês vão vir aqui nessa página. Que vai ter uma variedade imensa de produtos. Então tem aqui o Coffee da O Boticário. Que é um dos perfumes mais famosos para vocês poderem aproveitar. Tem perfume, desodorante, hidratante, creme. Tudo para vocês ficar, utilizarem das promoções. Então vamos lá. Eu vou escolher o Florata da O Boticário para aproveitar. Então eu escolhi o Florata para poder aproveitar a promoção. Aqui na página do produto vai ter o nome dele. As categorias. A marca, para você descobrir mais sobre como usar e as avaliações. Depois que você decidiu que é esse o produto que você quer. Clique aqui em compre. E vai vir aqui para a página de finalizar a compra. A minha compra deu R$109,90. Então aqui está aparecendo que se eu acrescentar mais R$20. Ou seja, comprar um produto no valor de R$20. Ou com um valor superior a R$20. Eu consigo frete grátis. Eu não vou fazer isso agora, mas fica aí a dica para vocês poderem aproveitar e conseguir frete grátis aqui no site da O Boticário. Então aqui eu vou colocar um CEP só para simular para vocês como que funciona. E ele me dá três opções de frete. O Expresso, que é dois dias úteis, fica R$7,76. O normal, que é até seis dias úteis, é aproximadamente R$7. E o frete grátis, caso eu queira retirar na loja. Então caso você queira o frete grátis, independente do valor final da sua compra, você coloca para retirar na loja e ver quais lojas estão disponíveis para você usar essa promoção. Certo? Então após você ver quais são suas opções de frete, você vem aqui ao lado para colocar o cupom de desconto aqui da O Boticário. O cupom de desconto que a gente vai usar é BEM-VINDO20. Então depois de colocar o cupom, opa, está errado aqui, BEM-VINDO20. Clica em Aplicar. Ele já aplica o desconto. Então o meu produto, que ele era R$109,90, ele está saindo por R$87,92. Eu tive um desconto de R$21,98, quase R$22,00 de desconto no meu produto. Após vocês fazerem a sua compra, clicar aqui em Finalizar. Então antes de dar o meu aviso final, eu queria pedir para vocês darem o like, se inscreverem, ativar o sininho para receber as notificações e ficarem por dentro de todas as promoções que a gente traz aqui no canal. Certo? Peço também para vocês deixarem um comentário, pode ser tanto uma dúvida, uma sugestão ou até agradecer o cupom, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder para vocês. Então vamos lá para a dica final. Aqui no site da O Boticário, eles prorlogaram a Semana do Consumidor. Então o site está com até 50% de desconto. Então você clica aqui, né, nesse folder de Semana do Consumidor prorrogada e ele vai te trazer para essa página aqui. Certo? Então você pode ver que vão ter vários produtos na promoção. Então vocês podem ver que vão ter vários produtos na promoção. Como por exemplo, esse hidratante de R$42,90 vai estar saindo por R$24,90. Certo? E aí tem a máscara de cílios por R$42,90 por R$27,80. As melhores maquiagens, os melhores perfumes da O Boticário. Tudo com até 50% de desconto. Então vai, usa o cupom e aproveita e venha aqui também não perder essas promoções. Como podem ver, 15% de desconto, 31% de desconto em diversos produtos. Inclusive na linha de produtos veganos da O Boticário. Então não percam, aproveitem essa dica, aproveitem os cupons, tá? E não deixem de economizar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.